Cê acredita? Quem diria, hein? Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já me deu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou Quando ela desce é igual terremoto, ela senta e não para, ela toca o terror Quando ela desce é igual terremoto, ela senta e não para, ela toca o terror Quando eu desce é igual terremoto, ela bola e não para, toca o terror Quando eu desce é igual terremoto, ela bola e não para, toca o terror Aferida poderosa Meu monte chegou, vou na cena, não vou te dar base pra não arrumar problema Tenho minha amiga loira porque eu sou morena Ainda tem vários contatos no meu esquema As novinha da Colômbia, elas representam As novinha da gaiola, elas representam Ao som do sete, cinquanta, ela senta, senta, senta Ao som do sete, cinquanta, ela senta, senta, senta Senta, 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 senta Ao som do sete, cinquanta, ela senta, senta, senta Ao som do sete, cinquanta, ela senta, senta, senta Ao som do sete, cinquanta, ela senta, senta, senta Ao som do sete, cinquanta, ela senta, senta Ao som do sete, cinquanta, ela senta, senta Com a gente, não dá pra ficar parada nesse beat envolvente Tá pronta pra pista, se joga na vida Que é babu de ousadinha Ai, que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Ai, que coisa boa Mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Ai, que coisa boa O grau anuncia a nossa chegar O bigão paredão E nasce prepara Só mão do joelho Eu te copo na mão Eu te observando, elas batendo o capô Que ela sobe, que ela perde e sorrindo Que ela desce Que ela sobe, que ela perde e sorrindo Que a douma Na tua care nova Amiga que hoje tem valentia Vá de Vital Toca entre comunidades Que as amigas que hoje tem valentia Vale Toca entre comunidades Vamos, vamos vamos, vamos Vamos dominar, exceptional Que eu disse a hungera Sendo punta de verdade aesthetics, definição Tentação, emoção, filtação Botando no coração Que ele vai acelerar Então menina, quando toca, está vestido Todo mundo se anima e começa, eu vou lá Preste atenção no poder da tentação E da buzina quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação E da buzina, sina, 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 sina E da buzina, sina, 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 sina Tchau, tchau. Tchau, tchau.